No início era um sonho e hoje não é mais DJ Sérgio e DJ Luca Trazendo suas novidades do forró robótico E fazia muito feliz Não faltava nada do que eu sempre fiz Eu quero um amor bem sincero Que me deu quem você faltou Eu era bom em acreditar Que era verdadeira e que eu podia me entregar De tanto amor que eu tinha pra dar Não restou nada e hoje eu só sei chorar Hoje eu só sei chorar DJ Sérgio e DJ Luca e Nego C.P.S. No início era um sonho e hoje não é mais Eu procuro e não vejo Aquele bom rapaz Que me fazia muito feliz Não faltava nada do que eu sempre fiz Eu quero um amor bem sincero Que me deu quem você faltou Eu era bom em acreditar Que era verdadeira e que eu podia me entregar De tanto amor que eu tinha pra dar Não restou nada e hoje eu só sei chorar Hoje eu só sei chorar DJ Sérgio e Nego C.P.S. DJ Sérgio e Nego C.P.S. Só sei chorar Que era verdadeira e que eu podia me entregar De tanto amor que eu tinha pra dar Não restou nada e hoje eu só sei chorar Eu era bom em acreditar Que era verdadeira e que eu podia me entregar De tanto amor que eu tinha pra dar Não restou nada e hoje eu só sei chorar Mas eu só sei chorar